você já percebeu que quando nós estamos no meio de um processo nós somos levados a pensar que tudo é difícil demais nós não vamos dar conta porque é pesado demais para nós né quantas vezes você achou que não conseguiria vencer uma etapa em quantas vezes você se viu pensando que não conseguiria se levantar de uma situação difícil que você estava enfrentando mas olha hoje você aqui você superou você venceu e também está de pé para a glória de Deus os processos eles nos moldam eles nos amadurecem eles nos fazem crescer eles revelam o melhor de Deus nas nossas vidas né então eu quero que você faça agora que você veja o processo que você está vivendo como uma escola um lugar que está te ensinando te fazendo crescer te amadurecendo e principalmente te tornando uma nova pessoa é porque você já não é mais aquela pessoa lá do início hoje você tá mais forte você tá mais inteligente você tá mais vigilante você tá mais entregue nas mãos de Deus você aprendeu tanta coisa até aqui e vai chegar o momento que você vai ver o quanto valeu a pena a tua insistência o quanto valeu a pena a tua perseverança e insistir continuar lutando mesmo quando a vontade era de parar Deus está te fazendo crescer e vai